Senzala Clube de Campos Lavrinhos Apresenta Lançamento oficial do grupo Marra de Pretinho Marra de Pretinho Antigo grupo só na cor É hoje, é hoje A partir das 23 horas Presença confirmada Cleitinho Bonfim Grupo Nosso Brilho É o Wilber do TKT Agitando a sua noite Três tops DJs Mulheres até a zero hora são free Puntos de renda Calçadão de Cruzeiro e Boteco do Sando Apoio Produtora Digital Brasil